Música Tempo de mais uma atração, produção? Dá tempo? Mais uma musiquinha? Quem é que vem agora? Júlio César! Ele está aqui! Menino! Olha, uma salva de palmas para Júlio César! Música Meu pai mandou me casar com a menina de ouro Aí eu achei, a lavavocinha pra mim é um tesouro Tem pernas grossas, um pouco perfeito, há um violão Só tem um defeito, ela ronca dormindo, mas não dá nada não Dança o pagode no reggaeton Moda de viola, canta sem sair do tom Demorei pra achar, só foi dormir, descobri um defeito Ela ronca dormindo, nem tudo no mundo nasce perfeito Não vou desistir, nem procurar uma outra pessoa É boa de cama, diz que me ama, tô numa boa Meu pai me mandou me casar com a menina de ouro Aí eu achei, a lavavocinha pra mim é um tesouro Tem pernas grossas, um pouco perfeito, há um violão Só tem um defeito, ela ronca dormindo, mas não dá nada não Dança o pagode no reggaeton Moda de viola, canta sem sair do tom Demorei pra achar, só foi dormir, descobri um defeito Ela ronca dormindo, nem tudo no mundo nasce perfeito Não vou desistir, nem procurar uma outra pessoa É boa de cama, diz que me ama, tô numa boa Demorei pra achar, só foi dormir, descobri um defeito Ela ronca dormindo, nem tudo no mundo nasce perfeito Não vou desistir, nem procurar uma outra pessoa É boa de cama, diz que me ama, tô numa boa É boa de cama, diz que me ama, tô numa boa Para todo o Brasil, Júlio César Ai pai, para Ai pai, para Para